Música Essa bordadinha vem de cima mesmo, pai? Sim Hã? Não vai dar acostumada não com o senhor? É, eu vim botar o carro, o carro pensa que ia fazer isso, é, batando a besura É mesmo, rapaz? É, vê a carreira, vê, 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 ela vem de cima, o carro não vem É disposta Mas, não foi aqui matando fuxico? Foi? Foi Mas, mas pegou fuxico naquele dia pra, pra matar mesmo, pastou Essa vaquinha, pera Epa! Ei, essa parte virada no vento Essa é quente, viu menino? Ei, pera aí É só dois, vixi Só dois, vixi É porque tem dois aqui, o bicho é covarde É, me diga uma coisa Não, o interesse, o interesse é naquela ali Diga aí, o que que essa vaca fez com o fuxico naquele dia? Fuxico fez carreira, fez carreira de trás Fuxico sai de lá, cega, sai de lá de trás Mas fuxico ia só se esconder dela, rapaz É, ela fez carreira de trás e passou por cima Passou por cima Vamos ver onde ela tá aqui Ó, já sumiu É cismada, viu? Agora pra você ver, ó É, é um Olha lá Ela amassou demais, viu? Com gado Porque naquele dia Sumiu na mata aqui Não teve quem pegasse E a gente chegar perto A gente pega A gente chegar perto dela Do jeito que a gente tá chegando agora, hein? Mas ela já deu algumas partidas pro senhor aqui? Já? É pra dar na pessoa Tá bom Hein, pai? Mas ela já deu umas carreiras atrás do senhor? Já Mas conta aí, quanto foi isso? Quanto foi isso? Hã? Quase todo dia Vixe É só facilitar Só facilitar Ela pega de surpresa, né? Tá aí, vem Parece que Tá ali É isso aí, pessoal Ó, olha lá Ó Gabi Gabi Ela é acostumada Se fizer pantinha Ela parte Ela parte na hora Ela sai de pé Não é mansa Mas ela é Ela tá é mansa A vista que ela era Carlin Batizou ela de sepultura Porque ela matou no homem A rata tá gordo, tá? A rata tá gordo Tchau, tchau 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 E assim ficou pronto.